Em entrevista coletiva realizada no fim desta segunda-feira no Ministério da Defesa em Brasília, o grupo de governo criado para minimizar as ocorrências em função da greve dos caminhoneiros apresentou as medidas e atividades da Operação São Cristóvão, coordenada pelo Ministério da Defesa com 21 órgãos envolvidos nas ações. Basicamente, pegando já uma dedução da missão, seria garantir o abastecimento essencial para a população, para a economia e para o bem-estar social. Dentre as medidas em andamento anunciadas pelo almirante Ademir Sobrinho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, estão apoiar as ações do Ministério da Saúde, criar corredores para garantir o abastecimento de combustíveis, alimentação e insumos básicos e a continuidade no abastecimento de aeroportos. Então, esse fluxo de medicamentos e de gases para os hospitais, ele já está em andamento e nós estamos, vamos dizer assim, ajustando a logística, porque é uma logística muito dispersa. Às vezes você tem um caminhão, mas não tem combustível. Às vezes tem um medicamento, mas não tem um caminhão. Então, nós estamos planejando tudo isso aqui no nosso centro para poder, a partir de amanhã, nós permitirmos um fluxo contínuo de insumos básicos para o sistema de saúde. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Rodrigo Dias, esclareceu as principais atividades da operação e explicou sobre a garantia oferecida aos caminhoneiros que queiram sair das concentrações dos movimentos em segurança. O objetivo de toda essa operação, abrindo esses corredores, é viabilizar o fluxo das cargas sensíveis. A Polícia Rodoviária Federal, juntamente com as Forças Armadas, a Força Nacional estará pronta para garantir a escolta e a segurança de todos aqueles que, de livre e espontânea vontade, já se sentem realizados e contemplados e desejam retomar as suas atividades. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?